Fala galera, beleza? É o seguinte, muita gente tem me perguntado o que fazer pra tirar essa marca da máscara que fica assim, ó, socorro! Aí quando você tira a sua barba tá assim o que a gente vai fazer pra isso? Se liga, já te mostro Se você chegou aqui agora, esse é o canal Barbalhada, eu sou a Lea Rai se inscreve aí no canal, clica lá no sininho pra receber todas as notificações que é tudo de vídeo novo, só conteúdo bacana aqui pra você segue a gente no Instagram também, dá um joinha aí, comenta nesse vídeo fala o que você tá fazendo pra resolver esse problema também esse é um problema que é novo, porque tudo isso que tá acontecendo é novo, né? então a gente não sabe muito bem pra onde ir e tudo mais deixa eu só tirar o volume do meu celular aqui que eu sei que ele vai tocar no meio, certeza, né? Como sempre acontece enfim, e aí, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer mas o que vai realmente resolver esse amassado que fica pra trás aqui, ó é você lavar a barba com shampoo e secar ela pra ficar certinho mas supondo que você tem que sair rápido, você não vai conseguir fazer isso agora ou você vai fazer uma filmagem ou vai ter que fazer uma foto ou tem que, sei lá, um call aí no seu trabalho você precisa resolver rápido como é que a gente vai fazer? ah, antes de tudo deixa eu falar você pode comprar uma máscara pra barbudo, né? que já é mais interessante é... que aí você vai ter menos amassado na sua barba mas supondo que você tenha a máscara pequena e tem a barba amassada que você precisa resolver primeira coisa, balme, tenha sempre o balme balme da Dom Alcides tem proteção térmica isso é extremamente importante pra tudo que a gente vai usar aqui pra todas as opções que a gente vai dar você precisa ter a proteção térmica então corre lá no site dos caras compra domalcides.com.br coloca lá o cupom BARBAALHADA8 que tem desconto em tudo no site inteiro tudo que você comprar lá vai ter tanto o fator de crescimento de barba, de cabelo, balme, óleo, peixe o que você quiser lá você coloca no seu carrinho coloca o cupom... sabia que ia tocar? coloca o cupom BARBAALHADA8 e você vai ter desconto então vamos lá o que você vai fazer primeiro? passar um pouco de balme na sua barba pra dar aquela protegida, né? já dá uma hidratada protege do calor e tá tudo mais aí quais são as opções que você tem? primeira opção a escova giratória que eu já mostrei pra vocês aqui é... ela é uma escova que ela sai o calor e ela vai girando e funcionando eu não vou ligar aqui agora pra não fazer tudo mas vocês já sabem como ela funciona vocês já viram nos vídeos aqui no canal então você vai passar com o calor e o balme que tá aqui o balme vai dar essa umedecida na barba com o calor ela vai voltar e vai alinhar com ela peraí, deixa eu fazer rapidinho aqui quer ver? vamos ver se consigo uma tomada só pra vocês sacarem vou colocar ela tem duas tem três temperaturas é o frio o morno e o quente nunca coloque no quente é sempre no morno então vou pôr aqui aí vem aqui já resolveu já alinhou mas supondo que você não tenha uma dessa mas você tem a chapinha de barba é uma opção também você vai passar aqui colocou já resolveu também mas supondo que você não tem nenhum dos dois aí você tem o seu bom e velho secador de cabelo pega uma escova dessas redondinhas coloca aqui embaixo e vem puxando e acertando no morno nunca no mais quente tá? embora você tenha proteção térmica mas o mais quente é muito quente exagerado não precisa você vê que puxando tal tal você vai conseguir alinhar a sua barba de uma forma rápida e eficaz tá bom? então são essas três opções que eu uso que eu tenho aqui se você tiver alguma outra manda pra gente aí nos comentários fala aí como é que você tá fazendo realmente esse problema da máscara é sério embora a gente tem que estar de máscara o tempo todo na convivência social mas às vezes você tem um caos você tem um vídeo você tem alguma coisa que quer estar com a barba alinhadinha precisa dela rápido tá aí na mão beleza? então eu espero que você tenha gostado se gostou clica aí no joinha deixa seu comentário aqui embaixo se inscreve no canal clica em todos segue a gente no Instagram tem um monte de coisa exclusiva pra Instagram tá? então é nóis valeu tamo junto tchau 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 tchau